Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma possibilidade de cartão. É a primeira vez que eu falo aqui no canal sobre essa possibilidade que é o Compre Bem, que é uma rede de supermercados em parceria com o Banco Itaú. E eu sempre comento com vocês que eu percebo que cada vez mais essas lojas, supermercados, atacadistas vão criar o seu próprio cartão de crédito. Porque é uma forma de fidelizar e também atrair novos clientes. Quando você faz um cartão de crédito que seja de uma loja, é importante você avaliar se compensa para você e para o seu estilo de vida. É importante você avaliar se você é cliente, se vai compensar, né? Colocar ali na balança todos os prós e contras para ver se combinam ou não com você. E esse cartão, eu vejo também que o Itaú é o banco tradicional que mais tem feito parcerias com essas lojas e tudo mais, porque eles também acabam ganhando com isso, né? Quero dizer para vocês que esse cartão, ele tem a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Ele é internacional, você consegue gerar cartão virtual para fazer suas compras online com mais segurança, tá? Além disso, você consegue cadastrar ele nas carteiras digitais para facilitar os pagamentos e ele é oferecido na bandeira Mastercard. Então, além de você contar com os benefícios do cartão e do banco, você também conta com os benefícios da bandeira. Como, por exemplo, o Mastercard Surpreenda, que você se cadastra, ganha pontos e consegue trocar por descontos e vouchers em parceiros da Mastercard, tá pessoal? Esse cartão, ele é um cartão de crédito sem anuidade, tá? Ele surgiu primeiramente como uma opção para os clientes da rede, porém, ele não se limita apenas à rede Compre Bem, podendo ser usado também em outros estabelecimentos que aceitem a bandeira, tá pessoal? Então, vamos lá. Esse cartão, ele é destinado, então, para clientes e não clientes da rede, com vários benefícios exclusivos e mais opções de parcelamento sem juros. Então, ó, se você for cliente, pode valer a pena porque você vai contar com benefícios exclusivos, tá? Ele é totalmente digital, tá? Então, é total controle por aplicativo na palma da sua mão para melhorar o seu gerenciamento financeiro, inclusive, né? E você tem total controle em tempo real, tá? Alguns benefícios. Ele não possui anuidade. Você tem 10% off em toda a linha Qualità nas lojas Compre Bem. Cobertura internacional. Até 40 dias para você pagar as suas faturas, ou seja, ele te dá uma folga, né? É possível você solicitar avaliação emergencial de crédito sem custos. Ele é 100% digital. Descontos e promoções exclusivas na rede Pague Bem. Parcelamento em até 12 vezes sem juros na rede de lojas Compre Bem. E benefícios Itaú, tá pessoal? Como, por exemplo, desconto em cinemas, programa IUP, entre outros, tá? Quero dizer para vocês que hoje, essa questão assim de, ah, eu preciso ter uma loja Compre Bem perto de mim para fazer esse cartão. Na verdade, não. Porque hoje você consegue fazer compras online, né? Então, também é possível você comprar online na Compre Bem e entre outras lojas também que oferecem cartão. Às vezes a gente acha que, ah, porque eu preciso ter essa loja perto de mim. Não, hoje em dia é tudo tão prático, né pessoal? Que é só você comprar online e o produto chega aí na sua casa. Alguns benefícios da bandeira Mastercard. Mastercard surpreenda, como eu já falei para vocês. Assistência 24 horas para emergências do cartão. Substituição emergencial do cartão. Adiantamento emergencial de dinheiro. Descontos e condições especiais para seguro, tá? E para você fazer a solicitação, é só você fazer pelo aplicativo ou pelo site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? É só seguir o passo a passo que já é bem auto-explicativo. Não tem segredo nenhum, tá bom pessoal? Aí você preenche, você aguarda a aprovação. Caso você seja aprovado, é só utilizar com cuidado, viu pessoal? Porque vale lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!